Em fervente oração Vem o teu coração Na presença de Deus derramar Mas não podes fluir O que estás a pedir Sem que tudo abandones no altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlou Só então hoje fez Que o Senhor tem poder Quando tudo deixares o altar Maravilha este amor Te fará o Senhor Atender ao coração Te aceitar Seu imenso poder Te virás socorrer Quando tudo deixares o altar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Ele controlar Só então Hás de ver Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares o altar Se orares então Sem que teu coração Coz e a paz Coz e a paz que O Senhor O Senhor Pode dar É que Deus Não sentir Que tua alma Se abriu Tudo, tudo Deixando No altar No altar Quando tudo Quando tudo Perante o Senhor Estivés E todo o teu ser Ele controlas Só então Hás de ver Que o Senhor Que o Senhor Tem poder Quando tudo Deixares o altar 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 Deixares o altar